Seja um interrogatório na hora? Ela chacou a meia boa, general. Eu vou acertar a blefe daqui, se ela der mais um passo, eu acerto a blefe. Então, o negócio é que ela tá aí, não quer pegar logo, não? Eu vou agora, eu troco o meu fardamento, pego o cabo aí. Moro aí, Ritchie. Hoje as senhoras vão brincar bastante, tá? Até descobrir a informação que a gente precisa. Certo? Vamos lá buscar ela lá, Ritchie. Bora lá, bora lá. Vamos buscar ela agora, Rinaldo? É, ué. Nós vamos, fadado mesmo. É, e o quê? Só porque seguiu ela, que seguiu, é isso? Ela me esfregou. Eu acho que tem uma maneira menos perigosa de trazer ela pra cá, entendeu? Que perigoso. Que perigoso, a gente sabe onde ela trabalha, pô. Que perigoso. É uma estratégia inteligência, entende? Dá sua dica, vai, vai. Fala, o que você quer? Marquê tocou toda a lábia dele, mole, molência. Vai mandar uma mensagem aqui para a babia. Deixa eu ver. Vai marcar um encontro. Vai execução. Ah, ela vai que nem... Vamos ver. Vamos ver. Manda direto pra ela, né, pô. Eu vou pegar a viatura. Eu já peguei aqui, Guilherme. Não, não, não. Outra foto tem mais, tá? Foi aqui a foto. Onde foi a foto? Onde foi a foto? Onde foi a foto? Foi exatamente aqui. Foi no banco. Cadê o banco da... Foi esse banco aí. Não, é esse banco aqui. Foi aqui, foi aqui. Vai pra mecânica, vai pra mecânica. Exatamente. Quer passar na praça e pôr mecânica não? Ah, não. Aqui é perto da mecânica, né? Pode ir, pode seguir. Tem até na folga, né? Tava batendo fotos. É, então. Acho que ela pode ir na praça. Se ela não tiver aqui, já era. Tem até ela do Paraguai. É, tem muitos Paraguaios. Tem até um que comenta na foto dela lá que o nome é realmente Paraguai. Eu sei na mecânica. Ela deve tá na mecânica. E esse aí parece ter muita intimidade com ela. Tem muito. Você vê o jeito que ele compre... Paraguaios? Paraguaios trocam as ideias com ela. Sim, sim. Troca, troca. Ó, uma fácil. Ela tá esperando. Ela mesmo? Positivo, sempre certo. Embarcando. Você vai colocar a mãozinha na cabeça aí. Tá mecânica. Coloca aí a mão na cabeça. Larga o celular. Larga o celular, tá doido? Tem dois aqui comigo dentro. Para de vir pra cima de mim. Põe a mão na cabeça. Mota aí, mata aí. Revista, revista, revista. Não. Sai logo aí. Não chama ninguém não. Vem 03, vem 03. Vem 03. Sai do perímetro rápido. Sai do perímetro rápido. Coloca ela aí dentro. Ela tá com arma branca. Boa noite, boa noite. Você nem dá boa noite pra mim, viu? Tô interessado em ser seu amigo não. Ah, não perguntei sequer com meu amigo. Ah, então a senhora fica na boa aí. Aí, aí, aí. A senhora não faz nem ideia com o que você tá ligado, tá? Fecha a boca. Isso aí, vocal. Faz nem ideia. Bora. Isso é um maluco. Vá rindo, vá rindo aí. Porra, babear. Oi. Ô, comando. O nome dela é Bárbara, viu? Bárbara Campos, te apresentando. Isso. Tá engraçadinho. Tá engraçado aí, ó. Ela tá achando muita graça. Não. A gente tá brincando aqui, cara. Faz o seguinte. Faz uma graça, depois vira uma desgraça. Ô, guerreiro. Aham. Acabou de largar o expediente. Agora é o dia de folga. Tá bom. Dia de tirar fotos. Tá bom. Essa folga pode acabar hoje ou daqui três meses, quatro. Entendeu? Uhum. O tempo que a senhora vai passar presa. Uhum. É, independente do que a senhora faz também. Vai conhecer Jesus. Tô querendo ir não vá, guerreiro. Pra falar. Tá. Pode ir direto. A senhora vai pegar a próxima direita na venda da companhia. Já entendi. Já. Vou acender um aqui. Ô, guerreiro. Por favor. Inicia aí. Inicia a conversa. Certo. Vamos lá. Já vamos falando. Vamos começar pelas suas amizades. Isso. Onde é que você tem amizade? Vai. Vamos. Vai. É. Fala dos seus amizades aí. Fala dos seus amizades boas. Vai. Hum. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Vai ser um. Já desmaiou. Ainda bem que eu tô aqui, hein, guerreiro. Tem condição. Que isso, mano. Ela parecia tá mal? Não, acho que ela encostou no carro aí. Nossa, essa pressão caiu. É ódio, senhor. Não parecia tá mal, guerreiro. Tá me olhando aqui. Tem uma granada de flash na cara dela. Relaxa. Relaxa. Agora ela não tá ouvindo nada. Vamos ver se... Relaxa, mano. Fala dos seus amigos. É hora de brilhar e contar a verdade com eles. Cara, essa água tá bonita, velho. Olha isso, velho. Caralho. Será que é a água de defunto isso aqui, velho? Sinistra, hein? Vai. Mancona, você chamou para o Paraguai ou? Um combateiro é do Brasil. Não, foi ele. Não, ele que teve ideia. Ela falou. Não, para lá. Ele me chamou para o lado de paraquedas e eu aceitei. Ih, tá. E o local? Quem definiu? Quem definiu o local? Não, mas... Tá entendendo nada. Passou lá na esquerda. Ela tem que ver a morte de perto, tá ligado? Se ela tiver devendo, ela vai falar agora. Se não tiver, já era. Vai. Fica aí na frente. Vai, lá dentro o buraco. E aí? Você vai insistir? Falar que não sabe de nada? Não ouve nada? Vai falar que não tem informação nossa que leva para o Paraguai? Moto? Tem isso. Tá dando de surda. Como eu falei, não vou para o Paraguai. Eu não vou. Fui duas vezes só. Justamente para uma vez catar a laranja e outra vez pular de paraquedas. Ela só tem amigos íntimos do Paraguai. Só vai no território paraguaio. Só segue Paraguai. Só isso só que ela faz. Tempo de guerra. Cheio de pessoas lá com o fardamento do Paraguai. Tudo. E ela segue ele. Você viu? Ela segue o militar. Perde, comenta na foto dele também. Você só segue militar. Parra. Caiu, levata aí. Ali é o militar. Caiu, levata. Levata. Escorrega aí não. Dá uma olhada aí. Calma. Você ainda não falou o que a gente quer. Dói mesmo. Dói mesmo. Dói. Dói. Dói muito. Qual o objetivo dessa estratégia sua aí? Vender meus kits reparo, que é o que me dá reserva de dinheiro. Só isso? Qual o valor que você vende o seu kit, ô Babi? Quando a pessoa pega mais de 10, vem do 9 mil. Quando é menos, 11 mil. É, ele tá pulando o Moringa. É só fazer em conta, cê viu, né? Senhores aí seguindo o procedimento. O padrão guerreiro. Todo mundo ralando feito um palhaço na base. Sabe o que que é isso? Não é o único, tá? Não é o único. Eu acho que a Loura que ela tava falando é Elisa, viu? É, é o único. Eu acho que a Loura era Elisa. Né? Isso aí ela deve ter já soltado tudo. E eu conheço o Kondo de vários tempos, ele não deve tá sozinho não. Ele deve tá... Não, não tá sozinho nessa não. Ele tá me traindo? Aquela Natália lá do Alcona também é hoje ainda que a gente vai meter aquela pavora na Gueira. Exatamente. É isso, né? É Natália! Não, nada, Gueira. É assunto do EB, tá, Gueira? Assunto do EB, Gueira. Assunto do EB inteligente. Assunto do EB. Assunto do EB. Eu mesmo faço questão de matar ele, tá ligado? Aí, aí. Tá aí a cadeira. Ah, então libera. Agora sim ela pode levar pra mecânica, Gueira. Natália? Leva pra mecânica e devolve o canivete, viu? Assusta que a inteligência do EB buscou do celular do Alcona. É, óbvio, o canivete. Sabe qual que é o meu crime? Eu amar demais dele. É isso. É isso. É isso. Conhece essa história. Tem que ir atrás de um tal de pesadelo por aí, você vai ver. Meu Deus. É. Vai atrás de quem que é bom que a senhora ir atrás? Do KKKKK. Procura ele lá no Instagram. Muito gente boa. Vai lá. Vai lá no KKKKK. A gente tira fotos lindas. Fotos lindas. Fala, fala. Eu gosto de é de farda. Então, mas aí é que tá. O KKKKK tem farda. O Turco fica na sua, Gueira. Sem problema. Não vai pro ataque não, demônio. Fica aí. A voz dele é diferente, né? Esse Turco. Ele é Turco. É porque ele é Turco, né? É então. Nunca fui pra Turquinha, não. Ai meu Deus. Calma, meu Deus. Depois dessa não vai falar nada, pô. Mas ela já desistiu do Alcona com tanta rapidez. Você não vai falar nada, Turco. Você jogou a parada aí. Você jogou a merda e agora recua, né Turco? Tô vendo tudo, viu? Sem forma, é general. Sem forma. Olha isso. É isso, é isso, é isso. E outra, e outra. Tem que pular pro outro, pular pra outro, entendeu? Aí, guerreiro. Ô mecânico, faz favor aqui, guerreiro. Pode sair aí, viu? Vai lá, vai lá. A gente encontrou essa mecânica ali. Ela tava ferida, viu? Tava ferida. Ajuda ela aí, por gentileza. Sim, sim. Vamos, vamos sim. Eu tenho contato pro pesadelo lá. Eu acho melhor a senhora nunca mais se encontrar comigo. Pode ir armada pra lá. Pode ir armada pra lá. Você vai pro Rio, né? É pro Rio? Deixa aqui que eu te chamo ao táxi aqui, ó. Vai lá. Você tá com o fardamento correto, vai. Vai lá. Fazer, ó. Bom trabalho pra vocês aí, pessoal. Fica, Ed. Ele dá o Gemma na mão. Meu Deus. Beleza. Isso, excelente. É, nós vamos... O quê? Ali, o cara na direita ali. Invasou, invasou, invasou. Vai, pega, pega, pega. Deixa o like. Calma, mas não mata, não. Lugou a flecha na cara. Começou a flecha na cara. Toma. Iiii. Foi na mosca. Foi na mosca. Foi na mosca, vai. Vai, vai. Só respirar. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Já começamos no estilo aí. Respira, respira. Vai, respira, respira. Iiii. Fica calmo. Fica calmo. Cê ainda tá vivo. Cê ainda tá vivo. Fica calmo que cê tem soja e tá vivo. Essa luz branca na sua cara não é o céu ainda não. O senhor tá de cueca, a gente pensa que o senhor foi roubado, aconteceu alguma coisa. A gente tá esperando falar com a gente. Vai, vai. Solta alguma coisa. Vai. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, respira. Fala. Perdeu memória? Vai. Agora fala. O que que cê quer aqui? Eu vim me alistar, senhor. É isso. Vai ver no estilo, hein? Cê veio se alistar e tem uma placa escrito que é uma área militar e proibida a entrada. E aí? E aí? Não, senhor. O que que acontece com você agora? Não, senhor. Não, senhor. Fica o seu critério. Fica meu critério, hein? Ah, nosso critério. Olha isso. Eu gostei. Se entregou. Nossa senhora. Então vamos lá. Eu penso em arrancar o seu braço esquerdo. E aí? Meu critério? Não, você falou que é o nosso? Ué, você falou que é o meu critério. E aí? Mas... Tá chorando? Não, senhor. Eu tô pensando. O que eu posso fazer? Então vai. Pensa, pensa. Tem pouco tempo. Eu tô ficando doido aqui já. O senhor tem um minuto. Um minuto. Vai, vai, vai. Apenas um minuto pra convencer a gente que o senhor não é louco. Vai. Vai que isso aqui agora é uma granada de verdade. Vai. Eu cheguei a pouco tempo. Assim que eu cheguei a cidade caiu. Aí eu voltei. Ué, calma aí. Parou por aí. Parou por aí. Parou por aí. Como é que a cidade cai? Você tá usando droga? Chegou a pouco tempo a cidade não caiu. O que que é isso? Terremoto, senhor. Terremoto. Terremoto no Brasil. Terremoto no Brasil. Eu acho meio complicado, viu? Mas tudo bem. Tá, tá. O senhor é usuário. Continua. Vai. Usuário de droga. Vai. Ah, a gente entendeu bem. Eu estava aqui dentro já praticamente ali depois da catrata. Ah, você invadiu aqui outra vez então? Negativo. Ué. Eu tava atrás da catrata ainda. Não tinha ninguém pra me receber. Aí, o que que você fez? Aí eu voltei e eu tava aqui já. Eu entrei. Ué, 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 ué. Você foi, voltou e tava aqui? Ah, não. Isso. Eu voltei aqui. Aí eu tava atrás da catrata. Só que eu continuei entrando. Vai. Usuário de base. Aí continuei entrando. E aí, o que aconteceu? Aí eu encontrei os senhores. O que que o senhor viu a primeira vez quando encontrou a força especial? Exatamente. Qual que foi a sua visão aí? Uma luz branca. Uma luz branca? De paz? Você acha que pode ser Deus querendo começar com você? Ou isso aí é uma simulação de você subindo agora? Pro céu agora. Isso. Você acha que tu pode ser Deus? Eu acho que qualquer verdade de Deus. O senhor pode estar morto? O seu corpo tá ali no chão? Eu acho que você já tá morto. É. O seu corpo tá ali no chão? Aí você acha que tá conversando com a gente. Isso aqui é dois segurança do céu pra saber se você vai subir ou não. Eu também tô achando. Vamos fazer o seguinte. Conta qual maldade você fez pra ir pro céu ou pro inferno. Exato. Vai. Qual maldade que você fez que a gente vai te julgar? A maior. A maior maldade que você já fez. Vai. 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 Maior de todas. É. Deixa eu lembrar aqui. É bravo. Deixa o like aí o seu dedo quebrado. Eu acho que o cabelo do meu irmão enquanto ele tava dormindo. Que me lembro. Que que é que você fez? Você fez isso com seu irmão? Você fez o que? Eu acho que eu acho que o cabelo dele enquanto ele tava dormindo. Horrível. 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 Isso aí inferno pra caramba velho. Agora a melhor boa ação. Pra reverter isso aí do seu irmão. Pra reverter. Vai. Que que você fez de bom? Como a senhora tava com muitas compras que ela acabou de sair do mercado. Tava passando, saindo do mercado também. Eu fui comprar. Aí você deu uma pipuda. Negativo. Fui fazer a compra da minha mãe. Aí eu saí do mercado e ajudei ela. Eu carreguei as compras dela até a casa dela. Eu tô achando que ele roubou. Ele roubou. Você roubou a veinha. Você roubou a veinha. Não foi uma boa ação. Ele quis ganhar algo em troca de levar as coisas pra ele. Aí não é boa ação. Aí é troca de favores. E aí? E aí? Nada mais. Só isso. Conhece mal e bem. Que que você acha? Qual que é o seu saldo do céu? Qual a idade seu irmão? Agora ele tem 30 senhor. E você que gosta? E é careca? Tenho 25. Que maldade é essa hein? Difícil. Muita maldade. Vamos ter que ver. Você vai ter que conversar com ele de novo. Com o Neo de novo. Não senhor. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo não. Você vai conversar com ele. Não senhor. Não faz isso comigo não senhor. Vai conversar com ele. Não pode conversar com ele. Pronto. Pronto. Conversa com ele. Vai conversa. É o seguinte. Esse aqui nós vamos liberar ele ali. Tá. Pelo amor de Deus. Tá. Vamos atacar esse idiota lá. Aqui não tem nem condição. Já ele sou ele. Vamos levar e liberar ele. Vamos. Se não tiver de carro. Vamos liberar ele. Se não tiver de carro. Simit é B. Vamos lá. Patrulhamento nas ruas. Você tá sem policiais. Consegue organizar isso? Sem policial. Sem policial. Certo. Agora. Quem tá da inteligência aí mano? Só vocês duas? Até o momento some. Sim senhor. Toma aí. Elas tem o cargo. Só volta a inteligência. Toma aí. Positivo. Vai lá Guiara. Vai lá. Comunique com o EB lá que é patrulhamento. Sim senhor. Ok. Segura. Segura aí. Tá com carro? Não senhor. Vim do aeroporto de bicicleta até aqui. Entendi. Cadê sua bicicleta? Sua bicicleta aonde? Me roubaram senhor. Roubaram sua bicicleta aonde? Que doido. Aqui no meio do caminho. Quando eu tava passando ali no túnel. Vai lá. Mostra pra gente aonde foi roubar a moça. É mentiroso isso aqui. Tem voz de mentiroso. Ali ó. Quando eu tava saindo do túnel. Foi agora isso? Não, não, não. Isso, isso. Ah, já entendi. Puta que puta. Ainda não sou roubado. Ué? Desce, desce. Para o carro e 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 desce. Desce, desce. Desce do carro. Desce, desce. 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 Coloca a mão na cabeça entrelaçando os dedos. Vai, vai, vai. Mão na cabeça. Vai. Pra trás do seu veículo. De costa pra viatura. Pra trás do seu veículo. Pra trás do veículo. Dá de doido não. Vai. Caralho. O cara doidão velho. Brusco algo. O meu companheiro, ele vai atirar no senhor, certo? Você viu meu carro não, palhaço? Não vi não, senhor. Viu não? Você bateu com toda a violência na viatura, cidadão. É mesmo? Pra mim não. Com toda a violência. Quase que apontou na viatura. Tá drogado? Você é drogado? Mão pra trás. Tem alguma coisa de errado esse carro seu? Não. Onde o senhor tava indo? Essa pressa toda. Parece que é gente boa. Parece que é honesto. Parece que é honesto. Ah, você foi procurar emprego onde? Peço desculpa. Oi? Peço desculpa. Tá bom. Vai lá, cidadão. Vai lá. Ué, ué, ué. Ué, ué. Cê viu, cê viu, cê viu, cê viu? Vai, vai, vai. É, é, é. Vi a morte, eu vi. Tá indo para o Paraguai, guerreiro. Tá indo para o Paraguai. Tem que pegar. Ih, Paraguai. Será que esse daqui, esse daí que os senhores abordaram também era o Paraguai? Não, não era o Paraguai não, cidadão. 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 Foi o que te roubou? Estão iniciando a acompanhar uma moto indo no sentido Paraguai. Ela tava no contorno da base. Parou, desce, senão eu vou atirar. Desce, senão eu vou atirar em você. Eu vou atirar. Evasão, guerreiros, evasão. Beleza, a gente continua dando fuga no RPG. Para, para. Sentido base do EB, vai passar a entrada A agora. Ah, tá de sacada que eu tenho atrás de assistir. Vai descer não, não vai descer não. A gente vai atirar no senhor e vai estourar essa moto do senhor. Ele já disse que ele já tá quebrado a moto dele. Parece que ele tá de ré. É um acompanhamento dos friqueiros. Um abração, um abração. É a 60km por hora na OCG, tá? Vambora. Olha, tem condição isso aqui, Haydo? Tem condição. Para, palhaço. Eu vou descer da viatura e acertar a cara dele. Dá tempo. Vai, palhaço, para aí, para aí, para, para. Você tem uma moto, merda e vai tomar tiro de graça, é isso. Mantém, mantém, mão para cima, mão para cima. Olha, olha essa mão, olha essa mão. Vai, vai. Vai, vai. Vai manter essa moto alta aí, viu? Senão a gente atira em você. Na mão, Haydo. É... E aí, porra? Tá dando a fuga em nós aí, cara? Com essa merda de moto? Não, não, não. Vê o que ele tem aí, para tá fugindo igual um palhaço. Eu tô armado, tô armado, tô armado. Ai, querida. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Tava sozinho? Tava, tava. Tá vindo fazer o quê? Roubar? Não, não. Não tem nem como roubar, porra. Foi esse cara que roubou sua bike ou não, né? Não, não. Não, não. Eram dois dentro de um carro. Eram dois dentro de um carro. Dois dentro de um carro? Entendi, entendi. Mas ele tá de capacete. Como é que você identifica ele? É, porra. Você é burro? Posso tirar o capacete aqui, senhor? Vai. Como, algemado? Aí, aí. Quero saber essa aí. Qual que é a arma que ele tava? Qual que é a arma? Glock 34, senhor. É o quê? Brasileiro? Paraguai. Não, não. Paraguai? Desliga aí, Giroflex. Qual que é a tua função lá? Caça caiu, senhor. Caça caiu, senhor. Então vai, então vai. Qual que é a tua função lá? Vai. Eu... 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 Eu posso falar para os senhores? Vai, vai. Começou a falar o idioma de vocês. Eu sou sargento de Paraguai, senhor. Sargento. Sargento. Você veio lá do seu país para roubar no meu país, sargento? Não, não. Não. Você acabou de falar o quê? Para roubar isso aí? Eu tratar de negócio, sargento? Não, não. Oi? Não tem ninguém do Paraguai lá, senhor. Não tem ninguém lá agora, não? A gente pode voltar com você para lá agora? Toma lá. Pode ou não? E aí? Oi. Ih, tá dando de doido. Dá um tiro se você... Dá essa gaguejada de novo aí. Não, senhor. Não. Tem ninguém lá, irmão? Ninguém, ninguém, ninguém. Entendi, irmão. Os tênis estão querendo entrar na peixeira, irmão. É isso? Não. Fogueira, vem cá. Olha a peixeira está aqui do teu lado, irmão. Já ouvi, né? Geralmente não tem ninguém lá. Tá bom. Para onde os tênis irem, irmão? De onde os tênis irem? Fala. Eu ia lá para a praça, senhor. Na praça? Sim, sim. Por que os tênis vão lá para a praça, irmão? Porque lá no Paraguai não tem ninguém. Ou no movimento. Estão entediados, no Paraguai. Estão entediados, no Paraguai. O resto de um país morto. É, irmão? Não aguento. Quero, Diego. Posso responder tudo o que os senhores perguntarem, senhor. Pode mesmo? Posso mesmo. Então aí eu estou gostando. Agora eu estou gostando. Quero. Oi? Quem é? Olha só, hein? Você vai ter que saber. Você vai ter que saber. Porque agora eu quero saber se você é honesto ou não, hein? Quem é? Eu vou pegar agora, calma. Instagram? É. Quem é? Quem é? É você, aquele carioca? Sim, sim, sim. É você tirando foto, né? É você, não é, palhaço? Retorna, retorna. Então você ia lá para tirar foto de novo. Não, não. Eu não ia tirar foto de novo. Postivo, postivo. Quero blindado. Ah, eu sabia que uma hora ou outra sua casa ia cair. Sim, sim, sim. Entendi. Você vai puxar seu celular e vai tirar uma foto minha. E vai botar lá no seu Instagram agora. Vai lá. Vai, vai. Você vai fazer isso agora. Vai fazer isso. Vai. Vou colocar qualquer legenda, senhor. Que que é? Coloca qualquer legenda. Não, qualquer. Só bota legenda nenhuma. Pode ficar tranquilo que eu vou tampar sua cara aqui. É isso mesmo, senhor. Entendeu, Eduardo? É isso mesmo. Senhor, eu vou aparecer na foto, senhor. Vai não, vai não. Se ele aparecer na foto, você morre. Eu vou ali checar seu celular, tá? Eu vou pegar ele depois. Não precisa ficar tirando fotinha aí de doido de doido, não. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Certo. Vai, posta lá, vai. Pronto. Aí, ó. É ele mesmo, vai lá. É esse. É ele. É ele. É ele. Pô. Sim, sim. Carioca do Paraguai. Está o gemado aqui, meu. Aí, ó. É isso. Vamos lá, o senhor vai ser convidado. Igual o do rapaz aí. Palavra é de hombro, rapazinho. Aí, porra. É isso. Não, a gente tá vendo. É isso, porra. É isso aí, é. Senhor. Fala. Se eles perguntarem, eles... Tranquilo. Eu o que? Desculpa cortar o senhor. Hã? É... Eu vou ser recrutado hoje? Hahahaha. Você tá de brincadeira, né? Ô, senhor. Os camisas aqui, sem camisa aqui, tá em dúvida se ele vai ser recrutado hoje. Ele quer ser recrutado assim. Hahahaha. Sem camisa, é o seguinte. Tira ele aí, tira ele aí. Tira ele aí. Olha o upgrade, hein. Olha o upgrade, hein. Pronto. Olha isso aí. O senhor acaba de ganhar. Olha o que você acabou de ganhar aí, ó. Tá bem, cidadão. Vai lá. É sua. Eu tenho uma moto zero quilômetro CG Titã 160. Vai, é sua. Vai pagar. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Por quê? Por que o senhor não pode aceitar? Pega, homem. Porque é de um... É de um sujeito que acabou de ser preso. Tá, deixa eu te explicar o negócio. Você não acabou de ser preso. Ninguém falou que vai 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 ser preso. E aí? Senhor... É o seguinte. Eu quero, cidadão. Ô, sem camisa. Presta atenção. O cara tá querendo ser do bem, velho. Olha isso. E até a garagem guardá-la. Você tá me ouvindo? Só isso, é isso. Você não vai roubar a roupa. Só isso. Pro senhor não ficar a pé. Consigo. Mas aí depois eu faço que eu retorno pra cá. É, você retorna andando, velho. É. Anda de costa, hein. Eu vou ficar te olhando, tá? Mas tem que ser rápido. De costa, tá? Você vem cuidando de costa. Eu quero saber se só tem batata da perna aí. Vai. Mas... Mas... Mas é sério, senhor, pra me levar a moto? É, cara. É, cara. Você lembrou? Ele tá preso na barreira. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por que que eu tô rindo disso? Voltou, guerreiro? Voltou? Cadê o palhaço do Raidu? Então, hoje é dia. Hoje é dia, guerreiro. Hoje é dia de fazer o que eles fazem, certo? Que é o quê? Audaciosos. Eles não são audaciosos. Vocês do Paraguai são audaciosos. Hoje é dia de fazer o que os senhores fazem. Ô Raidu, só acompanha as reaturas, viu? Positivo. Por que a gente não tem permissão de andar no seu país? A gente tem que ter permissão de andar no seu país também? Exatamente. Temos que ter permissão. Vocês não vêm pra casa? Vão pra cá na praça? Não gosta de ir ali lavar uma graninha no banheiro? Não gosta de entrar na favela? Pode falar. Pelas pessoas que entram aqui no Brasil são dele resto. Exato. São do exército do Paraguai, não é? A gente tem essa ciência. A gente tem. Porque assim, o Paraguai ele tá querendo recrutar novos soldados, certo? Vai pra aqui mesmo? Pode. Eu não tô mentindo. Você vai. Vai, avança, avança. Eu já tô com uma flecha na mão. Então, o que que acontece? Eu também tô. Por isso que meu plano B é isso. Posso estar trancando o plano B aí. Então é isso, Paraguai. É o seguinte. Vocês vão, dá o rolê seu. Fica à vontade. Vai lá, lava o dinheiro lá no local pra gente tá cansado de estourar. Caramba, é o que a gente tá fazendo, velho. Fica à vontade. Agora, eu fiz essa pergunta agora há pouco. Por que que eu não posso fazer isso? Certo? Então é isso, você vai fazer o seguinte. Você consegue me ouvir bem? Sim. Você vai avisar o seu marechal que eu quero falar com ele cara a cara. Pô, aí não. Aí tá dando de duro. Ele vai morrer tudo aqui, velho. Ah, sim. Você vai falar com o seu marechal. Ele não está aí, senhor. Eu sei. Eu vou te deixar lá na porta. Fica tranquilo. Claramente ele aparece aqui, senhor. Claramente. Você não tá entendendo que você vai ficar vivo? Você vai ficar vivo e vai falar com o seu marechal. Você vai mostrar a foto no Instagram. Você vai mostrar a foto no Instagram. Você vai mostrar que foi você que tirou a foto no Instagram. E outra coisa. Se aquela foto for apagada, não tem outra chance não, hein. Eu posso falar uma coisa para os senhores? Fala. Pode falar. Lá as drogas estão tudo em Lamano de Paraguai. Entendi. Mas tu é um cagueta. Estou gostando de você aí. Você tem um controle de estudo. Esse aqui é um agente brasileiro no Paraguai. Claro que você tem o interesse mesmo de continuar vivo. Você vai procurar a gente um dia aí, tá? Não é hoje, não é amanhã, mas você vai procurar. Lá na frente, guerreiro. Lá na frente. Deixa lá na frente. Senão a gente toma tiro aqui. Aí tá bom. Aí tá bom. Aí tá bom. Aí tá bom. Desce. Pronto. Certo. Tira a algema dele. Tira a algema. Tira a algema dele. Tira a algema dele. Procura a gente, viu? Já embarca aí, guerreiro. Com pressa. Vai, vai. Tranquilo. Não embarca com pressa. Vai. Essa ideia de doida aí já sabe. Aqui a gente volta, hein. Vai, cidadão. Vai, cidadão. Prepara a frente. Lá dentro do batalhão. Dedo do batalhão. Vai, cidadão. Vai, cidadão. Vai, cidadão. Vai, cidadão. Vambora. 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 Ele não mentiu. Ele tava falando a verdade. Não tinha ninguém. Caralho. Ele tava cagoetando desde o início. Ele tava cagoetando todo o esquema. Sim, sim. Ele vai voltar, guerreiro. Ele vai. Ele vai voltar. Agora eu vou deixar uma barreira de fumaça aqui pra nós. É. Vou deixar uma cortina de fumaça, tá, guerreiro? Meio do caminho aí pro inimigo não ver. Muito obrigado por me deixar vivos. Devo muito aos senhores. Obrigado mesmo. Ai, cidadão. Ai, ai. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai. Ele vai. Vai. Agora os senhores estão confusos. Como assim? Deixar o inimigo. Ele cagoetou. Ele falou que não tinha ninguém no batalhão. Que não tinha ninguém lá. Que ele tava entediado. Que o paraguaio é que tá tomando conta das drogas aí. E agredi-lo que ele saia mancando de lá. Ninguém vai preso hoje. Ih, gado. Só que você fica mancando, gadinho? Não, senhor senhor. Não, senhor senhor. Não, senhor senhor. Se pegar alguém com algo ilícito é pra tirar tudo dele. Tudo. Tudo. Olha, 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 olha. Certo. Então agridam o ataque. Sai mancando. Olha, 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 olha. Cicinho. 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 Vamos encontrar os senhores na rua já já. Cicinho. 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 schwier voisinho. Cicinho. Não, não. Não, não. Parece que ele mexeu com as duas coisas. É então... Cicinho. Ainda mostra aqui ó... Ah então. A metafetamina. Dá azuzinho. Parece mesmos... Taba na cara que é isso... Aí... as paradas ransom.* Se você tá perdido, o que a gente tá fazendo aqui, ó Vê a série inteira, vocês vão entender por que a gente tá aqui Esse torno aqui tá velho, hein Meu Deus do céu Eu já fiz curso disso aqui, tá Torneiro mecânico, torneiro mecânico isso aqui Você consegue mexer isso? Eu consigo usinar algumas coisas, mas Se tiver, se vier com Algumas anotações de como ele faz Daí do início, né Dá pra tentar fazer as peças aí Tem que ter o tamanho de tudo certinho Pra poder fazer ali no torno Você tá falando do, você pega a matéria-prima Exatamente, pega tipo aço E começa a usinar ela A peça pra poder fazer o formato Tudo certinho É então, o que eu tava vendo É que isso aqui deve ser bem antigo mesmo O Paraguai, ele tem já uns eletrônicos É, aqueles lá já é outro nível, entendeu É, é um outro nível Mas, mas, isso aqui pro começo É, pro começo tá bom Mas a gente vai recolher daqui, tá Não vai ser aqui não Ah, entendi, entendi Entendeu? Você só tá querendo comprar isso aqui Pra retirar essas coisas daqui, né Na verdade não Ué, porra, então é o que esse O gado do carai? É aqui com o que eu quero na mão Certo? Então é o seguinte Tá querendo que ele é gado? Eles vão fazer a recolha de todo esse material Esse material, esse material ilícito Certo Eles vão fazer a recolha Só que essa recolha vai ser interceptada Ah, sim É, isso Então vai ser interceptada Então essa fazenda aqui a gente não vai querer mesmo E moda... Não, 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 não Só o que tá dentro Só o que tá dentro, entendi Tá, e aquele... É bem interessante aquela outra fabricação ali também Mas... Será que quanto custa uma merda daquela? Ah, aquilo ali tem que achar um químico bom, né Isso Vamos... O informe tá certo Fabricava arma mesmo Material é antigo Sim, sim Mas dá pra brincar aí Mas se der pra fazer, dá pra fazer Então é o seguinte Essa chave vai ficar comigo uma semana Correto Você vai... Tô te passando essa chave Pega aqui Se caso o senhor tem interesse ou curiosidade O senhor tem permissão de ir aí Correto Mexer no equipamento, tá? Sim, sim Vamos patrulhar? Bora, bora, bora Vê se encontra alguém, né? Ah, sempre acho Acabou me achar um palhaço sem querer Um palhaço que eu tava atrás querendo pegar e pegou O guieiro Meu Deus do céu Aquilo ali pra mim não tem condição nenhuma Ele falou Viu? Meu Deus Eu já tive que retomar na hora Isso aqui tá dando errado aqui, ó De... Drogas Dinheiro sujo E esse daí é bocudinho assim, viu? Já falou aí que tava xingando a mãe dos outros aí Tá xingando a mãe dos outros aí? Não era eu não Não era eu não Não era você não? Era quem que tava xingando? Era outra pessoa, mas não era eu não Não era não? Não era não Não era não Estressado Que estranho isso aí Pega meu rádio Pega meu celular Seu celular e seu rádio tá confiscado Se continuar falando Você vai perder os dentes Por que tá confiscado? Por que tá confiscado? Por que tá confiscado? Por que tá confiscado? O que é que foi contratado com ele? É... O que que foi contratado com ele? Vá e... O que que você tá na rua viu? Tô ligado, tô ligado. Não é porque desrespeitar o pessoal aí, por quê? Mas você vai respeitar. Toda vez que você der safada na rua, você vai respeitar. Polícia civil? Mas a gente é civil aqui? Não, é que eles estão tomando atrás da gente e eles inventaram, entendeu? Tá, gente, tá, gente. Então a polícia civil tá errado ou vocês estão certos? Cheio de droga aí, né? Tá ouvindo coisa, né? Tá aqui é deles? Esse cara importado aqui é deles? Bonito, hein? Gostei. Pô, esse cara tá falando pra caralho já, velho. Puta que pariu, velho. Puta aí, porra. Pronto, pronto. Seu amigo vai ficar bem, viu? Só você não olhar pra ele. Mas ele também não tá andando, não. É, você pegou ele? Olha o flash na cara dele, pau pra caralho. Já pegou tudo seu aí, já, né? Me ajuda aqui, Salazar. Retirou dos dois já as coisas? Retirou dos dois? Retirei o celular e o rádio dele. Tira aí. Começa hoje, cidadão. Uma nova era. É, nova era. Sai daqui a pouco, nova era. Não demorou então, eu quero te achar, hein? Eu quero te encontrar de novo. A gente vai bater de frente. Vai lá pro seu carro, vai. Eu quero ver droga de novo. Vai lá, entra no teu carro e começa a vender as coisas. Vai lá, vai lá, vai lá. Vende lá, vai lá, vai lá. Tem condição, né? Eu acho que eu tô... Tô ficando estressado, Guilherme. Ele fazendo dedo, ele fazendo dedo, ele fazendo dedo. Ele tá fazendo dedo? Fez. Foi isso mesmo que eu vi? O cara fez dedo, mano. Olha as ideias. Pensei que ele tinha botado na C4 pra explodir os caras, velho. Ele é o Bokudo. É, 12 que não mata. Vai meter droga. Vai meter droga. É. Nossa, explodiu ele. Não, olha lá, olha lá. Pegou nele. Bom, excelente. Vamos lá. Começou, Guilherme. Uma nova era. Deixa aí. Diz aí que ele vai bater de frente com nós daqui a pouco. Vou esperar. Então vamos ver então. Vamos ver ele voltar aí com o bonde pesadão dele. Meia dúzia de catarrento com um canivete na mão. Vamos ver. Tomou uma rebocada na parede, velho. Positivo, Guilherme. Pega uma motocicleta, vem até o... Avistado a Robozona, Guilherme. E aí? Vamos descer? Desce. Desce. Isso. É a verdade, uma Robozona, Guilherme. Vou fazer uma revista rápida no senhor, tá, cidadão? É, correto. Estamos atrás de uma motocicleta e ela está praticando crimes pela cidade. Só... Mantenha aí certo até a revista do senhor. Sem problema. Sem problema. Deixa eu ver se o cara não vai estar aqui perto, né? Tira esse capacete aí. Não deu nada. O senhor faz nada ação? Eu tô sentindo que você tá com mascarado. Tira esse capacete aí. Não, 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 não. Dá de doido não. Não dá de doido não. Deixa eu explicar. Você tirou. Você tirou. Calma, eu posso explicar? Pode. Tenta. Aham. Meu capacete, ele vem com essa lastrazinha. Vem um carro. Meu Deus. Coloca de novo aí. Deixa a gente ver. Coloca de novo. Vai. Coloca de novo aí. Vai, vai. Coloca de novo. Vai lá, vai lá. Tá bom. Tá bom. Ele conseguiu o que ele queria, viu? Agora toma. Tá mentindo, viu? É isso aí. E aí, por que que não saiu junto? Palhaço. Tá bom, cidadão. Isso aí, isso aí não muda nada não. Vai até caer isso aí, viu, cidadão. Obrigado aí. Brasil toma uma porrada na cara, cara. Guerreiro, mas foi no beiço. Positivo, guerreiro. Positivo. Aqueles dois, já tava ali no Civic preto. Onda Civic preto. Positivo. A vistão. Positivo, guerreiro. Vem observada aí, viu? TKS. Vamo. Dá uma estacionada aqui. Vamo. Dá uma estacionada aí, vamo. Dá uma estacionada aí. Ah, eu não tenho paciência não. Tenho vontade de chegar e dar uma porrada nele ali já. Tá metendo o louco. Tá dando a de doida ali, velho. O cara achou que eu tava falando com ele ali, ó. É. Não, senhor não, guerreiro. Não, senhor não. Se ele bater. Se ele continuar batendo rádio rolar, eu vou dar uma porrada na cara dele. Vai, vamo testar essa paciência aí, 0-3. Vamo ver. Você tá testando, mano. Até onde vai a sua raiva, vamo ver. Tô pensando em ir lá ouvir a conversa. Tô pensando em mais três rádios que ele bateu, o senhor vai lá, ó. Primeiro. É o que tomou uma porrada aí, ó. Chegou o que tomou uma porrada lá. Chegou um K aí, guerreiro. Ela é ele, ó. É o que tomou uma porrada lá, esse aí. O guerreiro do K é o que tomou uma porrada? Não, é o que tomou uma porrada. Não, é o da moto. Cuidado de cabeça. Cuidado de cabeça. Positivo. Faz ele voltar pro Brasil, faz ele voltar. Qual o que tem... Ele tá indo para o Paraguai novamente, Kaxé ali. Positivo. Positivo. Tudo que vier aqui é inimigo, hein. Sei, sei. Deixa eu virar, seu dedo. Aí ela não toma, não. Passa no cemitério de aviso, hein. Caraca, entendeu? Aqui se vai, tá falando. Cadê eu? Vamos contar nosso plano, não, hein. Se contar, já era. Não, vou deixar assim, ó. Se você precisar, tipo, acelerar, tá vendo? Já tá de brinco ali, ó. É, não. Mete o pé. Qual o gol? Foi sentindo fronteira, Kaxé ali passou pela viatura aqui. Que isso? Tinha um carro vindo aqui. Tinha um carro vindo aqui. Agora o que aconteceu com ele? Eu não sei, não. Vai atualizando, Guilherme. Vai atualizando, Guilherme. Vai atualizando, Guilherme. Eu ouvi ele, cara. E aqui? Negativo. Negativo, sabe? Foi sentindo fronteira, Kaxé, debaixo do viador do sentido do Paraguai. Já tá no território do Paraguai, quer ser ali. Ah, guerreiros. Abre o baldeiro. Negativo, a gente não tava no local ainda. Só passou por nós. É pra os caras fugirem, Guilherme. Eu não visualizei, não. Vai meter bala nele lá dentro do Paraguai, vai. Além disso, o cidadão tava acima de 300km por hora, enquanto a gente tava a 50km, ainda pegando velocidade. Ele ia passar pelo outro lado. Ele ia passar pelo outro lado. Oh, essa viatura aí, são quantos combatentes? Qual que era o veículo? Skyline. É, 34, preto. Skyline. Tá bom. Ódigo 5, tá? Já fica com a pistola na mão todos aí. Tchau, Brasil. Velho, quero que o senhor teste se tá funcionando. É isso mesmo, tá, moro? É isso mesmo. Vai. Só vai, só vai. E espaço por baixo que aí é mais visado, isso. Que foda, eu já tô no ódio. Chega, chega. A paciência acabou. Atenção aí, atenção em. Tá, civil, civil, já sabe. Brasil, senhor. Eu ouvi uma voz rádio ou eu tô ficando louco? Tá na polícia. Uma voz baixa. Da polícia, da polícia. É, da polícia. Avistou, já sabe, Guilherme. Positivo, saco. Apel? Vai dar merda, vai. Não, o... Aquele carro, aquele carro. É a segunda vez que invadimos aqui hoje, Guilherme. Puro ódio, Guilherme. Já tô exausto. Ali ele voltou. É ele, é ele, é ele. Do outro lado, do outro lado. Vai, vai, vai. Pra pegar. Ele tá no túnel. Ele vai querer voltar. Ele vai querer voltar. Ele vai querer voltar. Segue, Moura. Segue, Moura. Invade o Paraguai, Guilherme. Pelo túnel lá de cima. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, ó. Isso, cara. Qual é a situação? Vai, vai, vai. É o mesmo. É o AI-34. Queremos ele. Positivo. Vai, comando. Segue direto. Não precisa entrar no túnel. Positivo, comando. Positivo, comando. Positivo, comando. Positivo, comando. Isso, ali ó. Vai, na laranja. Desembarcaram, plantações. Aí ó, vai. Aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo, Guilherme. Aí mesmo. Embaixo da gente aí. Tá rendido aqui. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Toma no território inimigo. Abate. Abate, Guilherme. Mata, mata. Abate. Estoura o carro dele. Estoura o carro dele. Isso. Faltaria. Volta. Volta. Eu tô no P1, vai. Eu tô no P1, Guilherme. Faça o meu P1 aqui. Excelente. Pô, o tiro de pressão aqui não chegava. Tá pensando o quê? Que eu vou perdoar? É. Entendi. Achei que os caras já estavam mortos. Se rendeu? Que isso, Guilherme. Território inimigo. Acaba com ele. Vários de moto lá embaixo, na direita. Vamos buscar viatura. Na direita. Na direita. Na direita. Na direita. Pega aqui. Pega aqui. No rack? Desce os dois. Desce os dois. Desce. Desce. Vai. O que você jogou aí? Eu vi você jogando parada aí. Desembarca. Pega o que ele jogou. Vai. Boteira não é... Mira nele. Mira nele. Vê que quer. Vê que quer. Joga um lockpick. Lockpick? Pô. Aí mesmo. O que eu fiz? O Raidu. É o que ele jogou. Vai. Lockpick. Pode pegar também. Pega também. Tá na mão. Tá passando o Raul. Tá passando o carro. Tá passando o carro. Ó. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Isso. Atira no pneu. Atira no pneu. O que é isso? É porque a bala bate no chão e bate no cara. É toxic no Jairo. Excelente. Os senhores conseguem deixar mais específico? Batou o cara velho. Vete ali. Certo, certo. Não é errado não. Olhou pra gente e ficou batendo o rádio. Ninguém palhaça pra fazer isso né. Tá dando de doido. Vou fazer o seguinte. Tô menos três. Em cada um. Até me falar de quem é o dono da casa. Vou ficar só observando. Vai lá quem é a casa. Pra saber de quem é a casa. Ó. Tá pô. Ele é popó hein. Ele é popó, você não vai não. Ó. Toma. Aí ó. E aí. Vai falar de quem a parada? Carga doutor. Nem de ninguém não doutor. Nem vi isso aí. Agora você tá falando? Vamos lá. Vem cá. De quem é? De quem é isso aí? Vamos tentar de novo. Vamos lá. Quem era o dono da carga? Quem que era? Quem jogou no chão aí? Quem foi? Quem que era o cara que jogou? A gente viu. A gente só quer fazer um jogo aqui. Vai. Vou perguntar a última vez. E eu vou dar agora tiro de verdade no pé. Vai. Já falei doutor. Não sei de nada doutor. Quem jogou no chão? Foi um dos dois. Não vai falar? Isso aí. Porque ele caiu sozinho. Você não vai falar quem foi que jogou? Foi você que jogou? Jogou o que doutor? Jogou ali no chão a chave ali. Foi você? Quem foi que jogou? A chave ali no chão. A chave ali no chão. Quem foi? Excelente. Quem foi que jogou? É o que doutor? Chave da moto. Isso. Isso. Chupa. Vai. Fala. Não vai falar não. Não vai falar não. Se você não falar eu joga aqui. Não doutor. Não vai falar doutor. Você vai junto tá? Eu não sei o que você tá falando doutor. Pode ir embora B. Pode ir embora. Pode ir embora. Falou hein. Repense na merda que vocês estão fazendo da vida de vocês viu. Repensa. Atravessou já sabe. E aí eles estão apavorados. Eles não sabem o que faz. 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 Eles estão paradão com gelo. Eles estão. Eles estão parados. Eles não sabem o que faz. Olha lá atravessou. Eles estão. Quer que eu resolva? Sou voluntário. Sou voluntário pra jogar na água. Não. Ele não vai fazer. Ele vai se matar. Ele não. Meu Deus do céu. Nessa senhora. Ele se jogou. Sou guerreiro. Não tem água aqui não. Senhor tá bem? Não tem água aqui não. Não tem água aqui não. Só tá bom guerreiro. Pode retornar aqui pra cima. Que isso véi. Vai cá. Que esse véi tá vivo ainda. Eu não faço ideia. É ele mesmo. Passou rádio. Tá. É guerreiros. Eles continuam a fuga. Suspeitos tá. Suspeitos. Civil. Passou pela civil. Tá saindo. Sentido oposto aqui da civil. Sentido oposto aqui da civil. Sentido oposto da civil. Sentido oposto da civil. L ponto de civis. Matiu. Quase bateu. Ele quebrou agora. Vai vai direto. Corre. Corre corre. Um monte de grana. Que seca é essa. Meu Deus. Aí no sentido de São Paulo. Meu Deus. Certo muito braço véi. Só que ele não usa muito carro né. Só fica na base. Sentido praia. Passando pela ponte desses becos aqui. Tá os laguinhos. É os laguinhos. Sai no final da rua. No caixinha. Tá bem. Tá bem né. No caixinha pegou o beco. Ele apontou arma? Não né. Sentido no caixinha da praia. Ah é dedo? É dedo. Positivo. Tá apontando o dedo pro chão aí meu cara. Parece arma. Eu tinha bala hein. Pareciava o guerreiro. Tá na maldade. Foi pra avenida. Sentido roda. Vai passar em frente a roda. Frente é o batalhão. Desce. Vai descer não. General. Pode ir. Pode ir. Você passa. Sentido contrário do batalhão. Vamos pegar véi. Quero que o senhor apavora véi. Parei de falar. Vai. Caio. Vou apavorar. Caio. O da frente. Ele tá fazendo somente gestos. Ele tá confuso. É. Pegou o peco. Tem duas saídas aqui o general. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bloquei um lá na frente e um é atrás. Parou. Entrou. Mesmo lugar. O cara conhece. O cara conhece. Aí ó. E no sentido do senhor aí roca. Positivo. Pegou na esquerda. Tá no bico. Aqui não entra não. Vai tomar. Vai tomar. Vai. Vai. Para. Perdeu já. Perdeu, perdeu. Vai. Tá cercado. Vai caralho. Eu vou matar os dois. Vai. 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 Tá jogando coisa no chão. Não tenho nicolá não. Vai. Vai. Olha quem é, olha quem é aí. Ah, cadê ele, vai com nós? Tira aí a máscara dele, cadê ele? E aí anjinho? E aí anjinho? E aí anjinho? Vira pra nós aí, pô. Você não ia bater de frente com nós? Cadê? Era pra ter dado um tiro, tá vendo aí? Cala a boca, seu velho maldito. Aí! Na mão, na mão, na mão. Vai, vai. Pode ir na mão, vai. Vai, na cara dele, vai. Vai, vai, vai. Pode dar uma na nuca dele, vai. Pode dar uma na nuca dele, vai. Tá na construção, pô. Tá na construção, pô. Então toma, tá na construção, pô. Nem pra dar fuga direito. Então toma. Pô, velho. Vai quebrar a mão aí no ferro, cuidado, velho. Ah, dá uma nele, dá uma nele. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, velho, calma aí, calma aí. Tá fazendo hora essa na... Pô, velho, tá errando tudo, cara. Meu Deus do céu, velho. E toma. E toma. E toma. E toma. E toma. Pô, velho, você até agora não vai ser tão maneiro que eu tô querendo, hein. Uma porrada nele, velho. Eu não sei, deu um... Você deu uma porrada na parede, pô. Aí, ó. Aí, ó. Bom, bom. Cem mil, cem mil pra ir embora? Não, mais, mais, quinhentão, quinhentão. Vai, vai, vai. Vai, vai, dá outro valor, outro valor, outro valor, vai. Outro valor, outro valor. Um milhão, um milhão. Um milhão? Um milhão pra ficar vivo. Um milhão pra ficar vivo não, hein, não, né, pô. É, então tá bom, você vai morrer. E outra, que xingou, xingou todos os seus parentes. Os dois. Decide aí, decide aí, Guilherme. Isso que você tá na sua mão não adianta nada, hein. Vamos ver, começou com choque. É bom, isso é bom. Agora vamos ver o avanço dele, que tem que ter um avanço. Vamos ver o avanço dele, isso. Por que você deixar algemado com as barreiras aí, Guilherme? Ó. Aí, ó. Nossa, aí começou, hein. Agora sim, velho. E agora? E agora, cidadão? Você vai chamar ele de velho de novo aí? O velho é ruim, hein. Vai. Esse nem não dá mais fuga de ninguém. Não dá, não. Não tem como, não. Vai pro céu, virou anjo. Não dá, não tem como. Olha lá, ele virou anjo. Resposta errada, resposta errada, resposta errada. Eu não sei, não tem nada de fazer mais. Tem que sujar. Tem que sujar. Não sei de nada. Boa. É. Bacilão. Acontece, velho. Acontece, velho. Acontece, acontece. Calma, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta. A gente da Transmedeiro atapa Epilefe, cara. O dedo não chegou, velho. Porra, essa moto do caralho. Essa moto tá quebrada aí. O Guerreiro tá agarrado na moto do cidadão ali. O Guerreiro tá agarrado na moto, pra lá. A gente da Transmedeiro atapa. O Guerreiro tá agarrado na moto do cidadão ali. O Guerreiro tá agarrado na moto. O Guerreiro tá agarrado na moto. É. Tchau, tchau.